Olá pessoal, eu agora vou fazer um vídeo muito grande, sem fazer tics, se eu fizer tics ilumine este vídeo, faço o melhor, mas hoje estou aqui para vos ensinar inglês, só inglês, não vou falar de outra coisa nada, nem desfinge, nem nada, vocês apontem aí nos papéis, vêm buscar o papel e copiem, isto é para os pequenos e para os grandes ainda não souberem. Então, para os pequenos, isto é só para os pequenos, a outra parte é que vai ser para os grandes, então para os pequenos, se querem ouvir isto, se forem os amigos subscritos, não estão meninos, para quem não sabe, vocês quando quiserem dizer, tipo, à vossa mãe, mãe, quero, quero, como é que vocês escrevem inglês, não, digam assim, mãe, também vou ao computador, aprendo inglês, que o menino fez lá um vídeo no computador, que sempre aprende inglês, para pequenos e para grandes, ou se a mãe, não sei, acho que vai deixar, ou se calhar não, então vamos lá, ninos, se tiverem ver este vídeo, Horse, 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 não vamos lá, começar por português, português, por inglês, gote, é bom, eu vou dizer as palavras em inglês, e depois vou traduzir, e vocês repetem, gote, quer dizer, bom, agora repitam, quero que vocês deixem aqui nos comentários abaixo, só deste vídeo, quer dizer, quer dizer, verdade, se disseram mentiras, eu vou fazendo mais vídeos em ensinar inglês, mas vocês fizerem, escreverem, que não viram, eu nunca mais faço vídeos para ensinar, quer tudo de verdade, com uma imagem, bossa, do papel, lá a escrever, quer com letra feia, quer com os meninos fazem, assim, se os meninos vão muito tempo atrás, podem ter metras mais bonitas, então vamos lá, Cavalo Meninos, é Horse, 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 O, H, O, R, S, E, Fazem lá, cavalo primeiro, aí depois fazem um traço, e dizem, H, O, R, S, E, assim aqui nos comentários, Águia, Águia, Escreve primeiro, águia, tracinho, e em inglês, águia, é Eagle, 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 Alright, Alright, quer dizer, bom, escrevam lá, Eagle, E, A, G, E, L, E, Ok, ok, vamos lá, outra, deixei aqui tudo o que eu disse, é, nos comentários, mais coisas, sem ser animais, Sofá, escrevam lá, sofá, barra sofá, sofá, só tenho, só tenho, só tenho, tiro essa a vossa mãe, para ser com a letra bonita, Que é como as nossas mãos escrevem, porque, é o, não sei escrever sofá, ok, eu sei que é vergonha, mas não sei escrever em português, Vamos passar para a terceira, isto vai ser muitas palavras, que é para vocês, se subscrevem, ok, amanhã, depois, quando eu acabar este filho, fazer o atrimônio, E depois, vou fazer provindas para as maiores, ok, é isso, ok, então vamos lá, depois, crocodilo, é, crocodilo, Agora, é para vocês, para vocês, vocês vão ver, só crocodilo, e outras, pinguim, é, pinguim, Raposo é, é fox, what is the foxing, 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 Isto vá para os ingleses também tiverem a ver, podem também ouvir, ok, outro,ぁ, este vai ser, ah, o último top, isto vai ser, Ainda tenho que revisar o vídeo e escrever lá o nome, top, número e não sei o que, aprender a ensinar inglês para os pequeninos. Ok? Então vá, a última de todas. Corpo, corpo humano, tipo, como isto, como a nossa barriga, nosso corpo todo. Body. Ok? Body, B, O, D, Y. Tchau. Tchau, meninos. Bye. Primeiro em inglês, depois em português. Bye, children, em inglês. E agora em português. Adeus, meninos, português. Tchau.